Olá pessoal, o vídeo de hoje vai ser um vídeo diferente, não vai ser tutorial, nem vai ser receita, vai ser apenas uma aventura que eu estou aqui pensando em fazer, né? Então, até o momento eu não sei se deu certo, mas sexta-feira, dia 15 de julho, é aniversário da minha amiga Luana e eu vou almoçar com ela e resolvi fazer um bolo para levar. Tá, faz muito tempo que eu não faço bolo, algum tempo atrás, dois anos eu acho, dois anos atrás eu fazia muito bolo, mas aí como eu comecei a minha reeducação alimentar, eu parei de fazer para não ter que ficar comendo também. Mas hoje eu vou tentar fazer o bolo para ela, eu tenho uma ideia mais ou menos de como eu quero que fique e eu acho que esse vídeo vai ser uma expectativa e realidade. Bom, eu fui atrás de uma forma pequena que eu não tinha, então eu comprei essa forma, ela tem 20 centímetros, ó, você devia um palmo assim, e comprei algumas coisas que eu não tinha em casa, por exemplo, um pratinho para colocar, que ele dá certinho com essa placa, comprei um bico para tentar fazer alguma decoração, faz muito tempo que eu não uso bico, não sei o que é que vai dar. Eu tenho também essa linhazinha que a gente usa para partir o bolo, como é uma forma alta, eu acho que eu vou fazer um bolo e partir ele no meio com essa linha. E é isso, vamos ver no que é que dá. Eu até agora não sei qual vai ser o sabor do bolo, nem do recheio, a gente vai vendo aí conforme eu for fazendo e no final, será que vai prestar? Bom, mas se não prestar, eu sei que gostoso vai ficar, mas se esteticamente ele não prestar, pelo menos o que valeu foi a intenção, né? Então, nesse vídeo, além da expectativa e realidade, eu quero desejar feliz aniversário à minha amiga Luana, que ela tem sido uma grande ajuda para mim aqui em Mossoró, tem me dado muito apoio, e ela assiste meus vídeos e me apoia, né? De certa forma. Não, essa parte não. Que ela tem me ajudado muito aqui em Mossoró, tem sido, assim, aquela amiga que quando a gente precisa, pode contar com ela, ligar para ela. E é isso aí, Luana, eu espero que esse ano seja um ano de paz e tranquilidade, que você possa comemorar seu aniversário e que você possa estar com pessoas que você gosta, que você ama. Então, vamos para a minha aventura? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí